Oi pessoal, sejam todas bem-vindas ao canal. Hoje eu venho com mais um vídeo aqui de atacado, que eu sei que vocês gostam de ver quando eu faço essa produção assim de atacado. Eu sei que vocês gostam de ver, então eu vim aqui compartilhar com vocês. Não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante aqui, tá? No crescimento do canal. E se você é laceira, que esse vídeo possa te inspirar, né? A tá produzindo, a tá tendo aí a sua renda extra. E se você é lojista, revendedor de produtos infantis, mães, empreendedoras, vou deixar abaixo aí o meu contato, tá? Caso você queira, tá fazendo uma encomenda, a gente envia pra todo o Brasil, tá bom? E vou deixar aí o contato, caso você tenha interesse. Vou começar aqui mostrando pra vocês os modelos dessa encomenda. Essa encomenda é aqui mesmo pro DF, é pra Vicente Pires aqui no Distrito Federal. E eu vou mostrar pra vocês aqui cada laço, né? Que a gente fez um modelinho mais lindo que o outro, muito aplique de biscuit nesse pedido. E os biscuit, gente, é da nossa parceria aqui do canal, da Tatiana Artesanato. E se eu vou deixar também abaixo o contato dela, né? Se você é laceira, quer encomendar algum aplique, ela envia pra todo o Brasil também, tá bom? Então bora aqui ver aqui os modelos. Não esquece, gente, deixa um like, porque isso ajuda bastante aqui no canal. Hoje o dia tá meio nublado, então a iluminação aqui não tá tão boa quanto eu gostaria que tivesse, mas vocês vão conseguir ver direitinho. A janela tá ali, ó, e não tá tão iluminado hoje, né? Tá meio nublado. Então vamos aqui ver os modelos. Eu separei assim pra mim fotografar. Sempre que eu faço, eu fotografo, né? Faço os vídeos. E aqui, gente, tem esse modelo de bailarina. Eu fiquei encantada com esse modelo. Olha, super lindo. Olha a riqueza aqui dos detalhes, junto com o aplique de biscuit. Esse aqui é o modelo maior, mais volumoso, porém ele não é pesado, tá? Mas ele é um modelo bem volumoso. E bem, é, e um pouco grande. Ele mede em torno de 11 centímetros, 12 centímetros, tá? Aí aqui são 10. Foram 10 desse modelinho de bailarina, com aplique de bailarina. Mais 10 desse modelinho aqui, ó, com essa bonequinha. Esse modelo, ele já é um modelo mais, é, digamos que ele é um modelo menos encorpado, né? É menos robusto, ó. Ele não é pesado, ele é leve. E ele também mede em torno de 11 centímetros. Nesses detalhes aqui, ó, de gravatinha. Lembrando, tá, gente, que eu faço de acordo com as cores que o cliente pede, né? A gente tem o nosso catálogo, mas caso o cliente queira alterar alguma coisa, alguma cor, ou algum outro modelo que não esteja disponível no catálogo, a gente faz também. Aqui também foram 10 modelos, ó, todos com a bonequinha. Aqui, ó, esse mesmo modelo da bailarina, porém, na versão vandinha. Esse aqui é um aplique de acrílico, tá? Ó, a gente também trabalha com apliques de acrílico. Tem esses detalhes aqui do lado, ó, do laço gravatinha. Vandinha, spikes, todo no spikes. Aqui foram 10 unidades também desse laço da bandinha. Olha isso, bico de pato totalmente encapado e o cliente solicitou que eu colocasse a etiqueta, tá? É, caso você queira que a gente coloque a etiqueta, é só tá enviando que a gente coloque também, tá? Mas, geralmente, os modelos que eu faço pra outros clientes não vai etiqueta, tá? A não ser que o cliente queira colocar quando chegar lá, ó. O bico de pato desse aqui tá todo encapado, porque também foi pedido do cliente. Porém, a gente também faz ele semi-encapado. Quando o bico de pato, ele é totalmente encapado, que nem é o caso desse aqui, ó. A gente cobra um valor extra, tá? Ó, então, todo encapado. Todos os bicos de pato aqui foram totalmente encapados. Aqui outro modelo. Modelinho pequeno. Também com aplique de biscuit. Ó, também todo encapado o bico de pato. Só não foi colocada a borrachinha de deslizante, né? Porque o cliente não quis. Mas a gente também coloca, tá? A borrachinha pra aquelas crianças que o cabelo é lisinho ou que tem pouco cabelo. Aqui também foram 10 unidades desse laço de unicórnio. Esse outro aqui, o mesmo modelo, porém com marshmallows. Também todo encapadinho. Mais 10 unidades. Todo pedido foi composto por 10 unidades. Esse outro lacinho aqui, bem lindo. Ó. É o nosso cruzado duplo. Bem leve, gente. Não tem volume. É um laço que combina com várias corzinhas de roupa, né? Vários lookinhos. E bem básico, porém bem bonitinho. Esse aplique a gente consegue alterar também. Colocar um outro aplique. Ou colocar chuva de pérolas. Ou manta de strass. Vai de acordo com o gosto mesmo do cliente. Ó, então aqui nessa mesa ficou assim, com esses modelos. Essa mesinha é pequena, porque eu tô usando aquela mesa maior ali pra mim trabalhar. E aí eu uso essas mesas aqui pra fotografar. Aqui mais um modelo de laço. Ó, com detalhe de balãozinho. Aplique de balão, fita de balãozinho. Também 10 unidades. Ó, super lindo também. Totalmente encapado. Olha isso, gente. Muito lindo aqui os detalhes. Desse modelinho de laço. Aqui, ó, são as tiaras. Vou mostrar pra vocês as tiaras. Tá? Aqui, ó, esse modelinho aqui de tiara. Ó, esse modelo de laço a gente consegue fazer ele de várias maneiras. Sem os apliques, né, dá pra fazer só com a fita lisa. Porém, aqui o cliente escolheu esse modelo, né, que vai com esse aplique de nuvem. Pompons. Modelo bem colorido, bem alegre. As meninas gostam muito. Porém, aqui a gente consegue variar os apliques. Ou sem apliques, ou só com pompom. Então, fica bem lindo. Com a fita jeans, né. E essa fita aqui, ó, que deu todo um charme na peça. Aqui foram dez unidades, ó. Aqui tem cinco, aqui tem mais cinco. E aqui a gente tem um modelo bem clássico, que é o modelo do... O Chanel, inclusive até gravei aí pro canal. Ó, nas cores jeans, fiz uma bagunça aqui. No jeans claro. Rosa, rosa claro. E no azul claro também. Ó, no azul claro. E no azul escuro. Ó, no azul escuro também. Todos com a etiqueta, tá? Etiqueta do cliente, tá? Porque a gente não costuma colocar etiquetas. Só caso o cliente queira colocar a etiqueta da sua própria marca, a gente vai e coloca. Mas a maioria dos nossos atacados, a gente não coloca a etiqueta. Tá? Então, a visão era essa aqui, ó. Uma visão super linda, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né. De ver aí um pouquinho dos nossos modelos. Então, se gostou, não esquece de deixar um like. Se inscrever aqui no canal pra compartilhar, acompanhar os nossos vídeos, né. Eu tô sempre postando vídeos aqui de quando eu finalizo um atacado. Vídeos de dicas, vídeos de passo a passo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí aquele like pra ajudar aqui a gente. Fiquem com Deus e até o próximo.